Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer essa peça que tá a foto aqui do lado. Mas o que tem de diferente nessa peça é que eu vou te ensinar um jeito pra você sempre usar as bases de MDF. Você vai poder usar qualquer tipo de base, qualquer tipo de furinho, e com as dicas que eu vou te dar nesse vídeo, a base em MDF não vai mais ser um problema para as suas peças. Lembrando que as bases de MDF, elas são usadas geralmente pra quando a gente quer colocar num cesto ou numa bolsa, algo que vai carregar muito peso. Nessa foto que eu mostrei aqui do lado foi um presente que eu fiz para os meus avós, e ela é uma bandeja. Essa bandeja teria coisas pesadas ali dentro, o presente tinha bastante comida, e aquilo tornou a base precisava, na verdade, de uma estruturação. Por isso eu decidi fazer com uma base em MDF pra ficar mais firme. Não é obrigado, e vai muito também de que se você vende peças, o seu cliente quer uma base em MDF, que às vezes ele acha mais bonito. No vídeo de hoje eu vou ensinar como você pode fazer, eu vou ensinar todo o passo pra fazer essa bandeja, Vale lembrar também que existem muitos tipos pra você prender o fio de malha na base de MDF. Pode ser também base de plástico, base de couro, tanto faz. Mas o jeito que eu vou ensinar aqui é um jeito que quando a gente olha a peça de fora, a gente não vê a base. Ela fica completamente excluída, e a gente vê um acabamento em crochê aqui no canto, o que acaba sendo muito bom e muito bonito pra peça. Se você já gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e também de se inscrever aqui no canal da La Crochê. Vamos ao passo a passo de hoje. Eu vou fazer uma bandeja, e essa bandeja eu vou usar essa base de MDF, que é um pouco maior. Mas eu coloquei uma outra bandeja aqui do lado, uma outra base de MDF, pra vocês verem a diferença dos buraquinhos. Existem lugares que fazem esses buraquinhos com um tamanho, e tem lugares que fazem com outro. E aí varia muito do lugar que você fez, e também o buraquinho que você pede. Esse aqui, na verdade, foi uma peça meio que errada. Ela foi feita errada mesmo, mas eu vou usar essa aqui, que é errada, pra mostrar pra vocês que qualquer pessoa, qualquer base, pode ser utilizada pra fazer uma peça, tá? Quando a gente usa uma base pequenininha, assim, que ela tá com os pontos bem certinhos, onde cada buraquinho eu vou fazer um pontinho, a gente precisa ter em mente que quando eu vou fazer a base, eu vou colocar nas partes retas, né? É oval, essa parte aqui, ela é redonda, e aqui ela é reta. Nas partes que são retas, aqui e aqui, eu sempre vou colocar um pontinho em cada buraquinho, sempre um certinho. E quando eu chego na parte que é arredondada, eu preciso fazer com aumentos. Talvez, eu não vou conseguir colocar aumento em todos os pontos, porque depende da distância entre um buraquinho e outro, e depende também da distância, do tamanho do buraquinho e da espessura do seu fio. Isso varia muito. Quando eu chego nessa parte aqui, redonda, eu vou colocar certos aumentos, talvez um aumento, um solteiro, um aumento, um solteiro, pra fazer com que ela fique toda aqui do lado. O jeito da base que eu vou fazer hoje, eu quero que ela fique com aquela trança do ladinho. Então, pra isso, eu vou precisar colocar essa base, a primeira carreira, como que ela fosse a continuação aqui do lado. Eu não vou já subir direto. Eu vou fazer aqui tudo pontos simples, aí eu vou virar fazendo pontos de aumento, continuar simples, aqui aumentos, e aí aqui, a gente fecha de novo. E aí, depois que eu fizer uma carreira como que fosse aumentando essa base, que eu vou fazer a finalização pra começar a subir. A diferença é que essa base aqui, ó, que tem os buraquinhos maiores, eu já vou colocar mais pontos dentro de cada buraco. Nessa parte aqui, ó, que é a parte reta, eu vou colocar, em vez de ser tudo pontos sozinho, eu vou colocar tudo aumentos, porque daí ele vai ficar bem preenchido aqui do lado. Isso é um jeito que eu encontrei pra como a gente utiliza bases que tem algum buraquinho muito maior que você comprou. Tá bom? Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou usar essa base maior, mas eu vou colocar sempre onde tá reto, tudo aumentos. E aqui a gente vai fazer aumentos diferentes, talvez aumentos triplos aqui do lado, dependendo do que o meu, a minha peça pedir. Então, pra isso, eu vou utilizar a base de MDF, uma agulha. No meu caso, eu vou usar a agulha 10 por causa do meu fio, e ela passa por dentro desses buraquinhos. Então, eu não preciso usar uma agulha menor. E vou usar também o fio, que o fio que eu uso é o fio da M-Malha, pra fazer essa base. Então, pra começar aqui, o que eu vou fazer? Eu vou sempre escolher um buraquinho aqui. Vou pegar o fio e vou trazer pra frente. Assim. Aqui. E aqui eu vou fechar. Aqui eu tenho o meu primeiro ponto, tá? Eu fiz esse ponto e aqui dentro eu já vou fazer mais um. Então, eu vou vir aqui no mesmo lugar, vou pegar o ponto, trazer pra frente e fechar. Ó, viram? Aqui eu já fiz o meu ponto. Agora, eu vou ir pro buraquinho do lado. Vou colocar aqui, vou trazer pra frente e vou fechar. E eu vou analisando como eles vão se comportando, olha só. Então, eu coloquei aqui, ó, dois pontos nesse primeiro buraquinho, dois pontos no outro, como se fossem aumentos. E eu vou seguindo, fazendo sempre dois pontos, pra ver como que ele se comporta. O que eu tenho que analisar? Essas carreiras aqui, ó, os pontos que vão se formando, eles não podem ficar completamente juntos, assim, ó. Quando eles ficam muito juntos, não vai subir reto o sexto. Ele precisa ficar acomodado. Bem tranquilo, nenhum apertado, bem acomodado. Se caso eu ver, ó, que falta aqui, já tá bem retinho, eu venho e faço no próximo. E aí, aqui eu vejo o seguinte, se ele ficar bem de lado, ó, tão vendo que o ponto ficou bem pro lado? Ficou bem esticado? Então, esse ponto aqui não tá certo. Eu vou desfazer e aqui dentro dessa voltinha, eu vou fazer um outro ponto. Aqui, ó. Assim. No próximo, eu vou fazer um ponto. Assim, ó. E eu vou seguindo dessa forma em toda a minha peça. Como essa peça aqui, ela não tem um redondo muito acentuado, provavelmente eu vou conseguir fazer dois pontos em cada buraquinho, até o final, que ela vai se acomodar. Se ela, por um acaso, começar a envergar, essa peça começar a subir assim, ou subir pra baixo, ou descer aqui, né, pra baixo da base, ou se ela ficar muito amontoada, a gente tira pontos ou coloca pontos. Nesse caso aqui, que eu tenho buracos maiores, eu tô colocando aumento em tudo, tá? Aumento em tudo, e nessa parte reta aqui, provavelmente também vou colocar aumento. Então, eu vou fazer só até chegar na parte reta, pra vocês verem. Mas, ó, eu vou colocando aumento em todos os pontos. Comecei aqui, no meio, agora. E vou vendo como que eles vão se comportando. Ah, olha só. Esse aqui, eu já deu pra ver que ele ficou retinho. Porque se eu fizer mais, ele vai... ele pode envergar. Então, aqui eu vou fazer um só. Ó, faço o próximo e eu vejo como que ele se comportou. Ó, ele ficou longe, tão vendo? Não deu certo. Então, aumento também. Desmancho, volto e coloco um aumento. E esse é um jeito pra gente analisar e sempre colocar nossa primeira carreira na base. Tem vários jeitos de colocar coisas na base, vários. Tá? Tem... a gente pode já começar com a subindo a carreira, que foi do jeito que eu fiz no Moisés, que eu vou deixar aqui pra vocês também. É... eu... é... a gente pode ir fazendo primeiro esse aumento, né? Ó, é como que essa... esse reto aqui, ó, ficasse retinho aqui. Assim também dá pra fazer. E aí eu vou chegando. Eu acho que quando eu chegar aqui na parte reta, eu vou precisar colocar menos aumentos. Aqui, como é a parte da virada ainda da base, eu vou colocando... né, os aumentos, ó. Tudo aumentos. E ele tá se comportando bem, ele tá ficando bem retinho. A partir do momento que ele começa a envergar muito, daí a gente tira um pouco. Aqui, mais um. E agora eu cheguei na parte reta. E a parte reta, talvez eu vou precisar fazer alguns que são retinhos mesmo, por exemplo. Sem colocar aumentos. Tá? E aqui na parte reta, eu vou analisar agora os pontos. Como que eu vou fazer? Se eu vou colocar tudo aumentos ou não. Eu vou fazendo um por um. E vou vendo como que ele se comporta, ó. Nesse caso aqui, eu acho que eu vou poder deixar só um. Coloco só um. Ó. Eles ficaram bem retinhos, não ficou puxando. Posso deixar só um. Mas no próximo, eu vou colocar dois. Porque esse meu buraquinho, ele é maior. Se você tem só um buraquinho menorzinho, é sempre colocando um só em parte reta. Tá sempre lembrando que ele precisa ficar aqui, ó. Seguindo a base, tá? Ele não pode já levantar. Vou vindo do lado. E aqui eu acho que eu vou ter que deixar só um. Uhum. Ó, ele já acomodou. Vou vir no próximo e vou colocar um aumento. E assim eu vou fazer em toda a minha base. Não tem como eu chegar aqui e falar assim, ó. Você precisa fazer essa quantidade de pontos aqui na sua base. Que pode ser que vai dar diferente, tá? Cada um tem um tipo de base, um tipo de tamanho, uma quantidade de pontos. O que vocês precisam analisar é sempre se os pontos, eles estão ficando confortáveis aqui em cada buraquinho. Se eles estão puxados, a sua base, a sua peça quando for crescer, vai subir, vai crescer puxada também. Se você deixar ela muito ponto, ela provavelmente vai abrir quando for crescer. Essa é a parte que a gente estuda quando a gente usa bases, tá? Então eu vou dar a volta toda aqui. Quando eu chegar no primeiro ponto, sempre analisando os tipos de aumento aqui pra minha base, quando eu chegar aqui eu volto pra mostrar como continuar. Eu dei a volta toda aqui na base em MDF. E quando era nas partes retas, eu tive que fazer um casado, que é um aumento, e um simples. Um aumento, um solteiro. Um casado, um solteiro. Um casado, um solteiro. Em toda essa parte reta aqui da base, como eu expliquei pra vocês. No meu caso, eu tive que colocar um aumento aqui nessa parte, porque os buraquinhos eram muito grandes. Então eu precisei colocar isso. E aqui na parte onde eu tinha as viradas, eu coloquei aumento em todas as carreiras. Se caso a sua base for certinha, como no caso dessa aqui, provavelmente você vai colocar aqui um aumento, um sozinho, um aumento, um sozinho. E aqui nessa parte, sem colocar aumento nenhum, que é a parte reta. Isso aqui vai dar análise de cada um. Mas vale lembrar também que eu estou fazendo com aumentos na base de MDF, porque eu quero deixar essa trança aqui do lado como um detalhe. Ou seja, quem olha a peça de fora, não vai ver que tem base de MDF. Se caso eu quero colocar sem esse detalhe da trança aqui, eu posso já fazer um ponto em cada carreira, em cada buraquinho aqui da base, e já colocar pra cima e já subir. Foi esse jeito que eu fiz na base do Moisés, que eu usei, tá bom? Que tá aqui no YouTube também. Mas essa aqui eu queria fazer diferente, que eu quero deixar esse trançado. E pra fazer esse trançado aqui, antes de começar a subir, eu preciso fazer uma carreira inteira de ponto baixíssimo. E pra fazer o ponto baixíssimo, sem precisar cortar o fio, eu vou fazer uma técnica que eu uso, que eu acho que vocês já conhecem, que é fazer cinco voltas ao redor da minha peça. Eu fiz as cinco voltas, o fiozinho tava aqui, né? E eu fui dando as voltas aqui ao redor, cinco voltas bem certinho. E deixo um pouquinho a mais aqui, e aqui eu vou cortar o meu fio. E aí, agora, o que eu vou fazer? Essa última laçada que eu fiz aqui, que é essa laçadinha onde tá a minha agulha, eu vou puxar todo esse fio aqui pra frente. Vou puxando. Puxei todo o fio, e daí ele fica só com um risquinho aqui. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui no lado, ó, aonde seria a última trancinha que tá deitada, eu vou pegar a agulha de trás pra frente. pegar a agulha de trás pra frente, e vou levar essa laçadinha lá pra trás. E eu vou levar todo esse fio de novo aqui pra trás. E aí, a última vez que eu preciso passar ele, vai ser pegando essa laçadinha aqui, ó. Aonde saiu essa laçada, que foi essa aqui, eu vou pegar só a laçadinha de trás, vou pegar esse fio e levar tudo lá pra trás. todinho esse fio. Pronto, levei lá pra trás, e aí a gente tem o fechamento contínuo perfeito aqui no lado. E agora eu vou pegar o ponto, ó, ele tá saindo desse aqui, eu vou pegar o do lado de cá, essas duas laçadinhas aqui, colocar a agulha pra lá, pegar o fio do rolo e trazer pra frente. Mas só com uma laçada. Vou deixar essa laçada na agulha, vou vir no próximo, pego o fio, trago pra cá, dou só um pouquinho de altura, e já vou passar essa laçada por dentro dessa. Assim. Venho no próximo, já trago pra cá, e já fecho. No próximo, trago pra frente, e já fecho. Lembrando sempre de não fazer essa carreira aqui muito apertada. Isso aqui são pontos baixíssimos, e a gente vai subir as nossas carreiras nesses pontos depois. Eu vou fazer isso aqui em toda a carreira, sempre fazendo o ponto mais frouxinho. Toda a carreira aqui, ó, ele vai ficando com esse desenho. Quando eu chegar aqui de novo, eu volto pra mostrar como a gente começa a subir. Dei a volta toda com o fechamento baixíssimo, ele fica com esse acapamento. E aqui agora eu vou puxar o restinho do fio, porque eu fiz o meu último ponto. E eu vou vir nesse primeiro ponto aqui, ó, que é o primeiro que ficou com esse ponto baixíssimo. E vou colocar a minha agulha de trás pra frente, apontando pro meio da peça, pra buscar esse fiozinho e levar lá pro outro lado. E agora eu vou pegar só esse fiozinho de cima aqui e vou trazer pra cá. Assim. Aqui a gente fica com o fechamento contínuo também. E esse fiozinho aqui, a gente vai esconder ele aqui, é... por cima das outras carreiras. Eu vou pegar agora um outro local, né, pode ser qualquer outro local, e vou escolher um desses pontos baixíssimos que eu acabei de fazer e vou pegar ele inteiro. Dessa forma aqui, ó. Vou pegar agora o meu fio branco de novo. Pego a pontinha dele, né, o fio que eu... um fio novo, né, e vou trazer pra frente. Aqui eu vou dar um pouquinho de altura, vou pegar o fio do rolo e vou passar por dentro dele. Assim. E a gente vai fazendo pontos baixos aqui, ó. O próximo, vou pegar aqui do lado, pego o fio, trago pra frente, e esse fiozinho do final do rolo eu deixo aqui no meio, pra que ele fique sendo escondido. E aí, eu levanto, dou um pouco de altura e fecho. Venho no próximo, pego o próximo aqui, ó, baixíssimo, sempre pegando as duas abinhas, pego o fio de lado, dou a altura e fecho. E eu vou fazer exatamente isso em toda a carreira. Sempre pegando aqui o fio, traz pra frente, dá a altura e fecho. Fazendo, então, pontos baixos aqui do lado. Eu vou dar a volta toda, quando chegar nessa parte aqui, eu vou ir escondendo esse fio junto. Então, esse fio vai ficar no meio, como se fosse esse pequenininho que eu tô escondendo aqui agora. Levo, escondo ele, daí ele vai ficar bem firme. Continuo, quando chegar aqui, eu volto pra mostrar como a gente continua as outras carreiras. Fiz aqui a primeira carreira, toda com ponto baixo, e agora eu vou fazer o fechamento. O fechamento, sempre eu faço puxando um pouco o fio que eu tava usando, puxo um pouquinho. Venho aqui, ó, no último que eu tava, de trás pra frente, que é aquele último que fica com o Vzinho em cima, levo essa laçada lá pro outro lado, engato, levo lá pra trás. E aqui eu vou continuar com ponto baixo centrado. Então, eu vou pegar bem no centro desse V que foi lá pra trás, essa laçada que foi lá pra trás, bem nesse Vzinho aqui. eu vou colocar bem no centro, assim, e vou engatar essa laçadinha aqui. Vou pegar o fio do rolo e trago o fio do rolo pra frente. Aqui eu dou um pouco de altura e fecho. Assim. E aí, eu vou vir no próximo, bem no centro, trago pra frente, dou altura e fecho. No próximo, venho bem no centro, trago pra frente, dou altura e fecho. E vou continuar assim em toda a carreira. Quando eu chegar aqui, eu vou fazer o mesmo fechamento e vou continuando. Eu vou subir algumas três, talvez quatro carreiras, e aí eu volto pra mostrar pra vocês como que a gente faz a parte da alça que eu vou colocar aqui no cantinho. Eu fiz aqui três carreiras com a cor branca. Aí, eu mudei a carreira, mudei a cor, na verdade, coloquei uma cor verde. E comecei a minha quinta carreira com a cor verde também. E aí, eu vim aqui, ó, de onde eu tava vindo até essa parte. Eu vou fazer aqui uma alça, que é pra gente colocar a mão aqui dentro pra poder levantar essa bandeja. E essa alça, ela não tem um número fixo de pontos. Eu posso olhar mais ou menos aqui a quantidade de pontos que eu quero e olhar do outro lado o mesmo local. O importante é que a gente encontre aqui um meio e uma quantidade de pontos que vai ficar bem no centro aqui do oval e bem no centro do oval lá do outro lado. Quando eu encontrar aqui esse meio que eu já encontrei, eu vou fazer eu vou contar quantos pontos eu vou querer fazer a minha parte de colocar a mão. E aqui eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos. Vai vir daqui até aqui e esse aqui vai ser o tamanho da minha alça. Oito pontos é a quantidade que eu vou fazer de correntinhas aqui pra ficar o buraco. Vou pegar o ponto vou fechar então um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Depois que eu fazer os oito pontos eu vou contar aqui de novo um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E vou vir nesse ponto aqui com a minha agulha com a correntinha ali mesmo vou pegar o fio trazer pra frente da altura e fechar. Assim. E aí que a gente ficou com a nossa abertura. e aí continua normal com o ponto baixo centrado chega no outro lado faz a mesma abertura e quando voltar aqui eu volto pra mostrar como que a gente continua. Dei a volta toda fiz aqui do outro lado também o mesmo espaçamento e agora quando a gente chega aqui ainda tenho mais um ponto pra fazer aqui ponto baixo centrado mas quando a gente chega nessas correntinhas aqui eu vou fazer o seguinte eu vou fazer oito pontos que é a quantidade de correntinhas que tem aqui mas eu vou pegar dentro desse buraquinho que ficou traz o fio pra frente da altura e fecha vem dentro da altura e fecha e vou fazendo assim oito pontos então um dois três quatro cinco seis sete oito sete oito já ficou com o acabamento mais bonitinho e o próximo ponto eu vou pegar bem no centro no ponto centrado do primeiro ponto que tava aqui no lado assim e assim que fica a nossa alça nesse cantinho ela fica bem bem retinha bem certinha eu vou dar a volta toda fazer a mesma coisa na outra alça e aí quando chegar aqui eu vou mostrar como a gente faz a finalização com a última carreira que eu vou fazer na cor branca fiz aqui a última carreira finalizando essa parte cortei o fio e vou fazer o fechamento contínuo aqui que é puxar tudo pra frente vir nesse lugar onde eu faria o fechamento levo pro outro lado pego só o de cima e trago pra cá aqui dentro agora eu vou fazer um eu vou fazer um nó então eu pego qualquer um aqui posso colar também não tem problema a gente pode colar que fica bem bem mais escondido né mas ó eu fiz um nó aqui depois eu vou cortar bem certinho e aí eu vou pegar a cor branca e vou fazer a última carreira que é com ponto baixíssimo pra fazer a finalização posso escolher um ponto próximo ou um ponto um pouco mais longinho vou pegar aqui os dois pontos de cima trazer esse fio pra cá dar um pouquinho de altura vir no próximo pegar o fio e traz pra frente aqui eu fico com essas duas laçadas e vou passar essa dentro dessa esse fio eu vou deixar pro lado de cá que a gente vai finalizar com ele depois vou vir no próximo trago pra frente do altura e fecho e eu vou fazendo aqui do lado esses mesmos pontos que é um ponto baixíssimo e ele vai ficando com essa aparência aqui com esse acabamento eu vou dar a volta toda quando chegar aqui eu volto pra mostrar a finalização dei a volta toda cheguei aqui no último ponto cortei o fio e vou puxar tudo isso pra frente e eu vou fazer o fechamento contínuo usando esse ponto que foi o primeiro branquinho que a gente fez vou pegar aqui ó vou levar pro outro lado trazer pra cima né pegar esse primeiro aqui de cima levar pra cá e aí eu vou vou vir com uma agulha menorzinha só pra não estragar mas vou pegar aqui ó do verde pra levar aqui pra trás esse fiozinho e aqui a gente ajeita cuidando pra não estragar e aqui atrás a gente fica com os dois fios o do início e o do final e esses dois eu vou dar um nó e eu tento dar um nó bem próximo do buraquinho aqui entre um esse foi o vídeo então do passo a passo de como você pode usar as bases de MDF nas suas peças vale lembrar que eu uso esse tipo de base até em bolsas que eu acho que é muito prático e a bolsa ela vai ficar sempre em pedinha organizadinha eu acho muito muito bom se você fez alguma peça que usou MDF não esquece de me marcar lá no meu instagram que é lembrando que o crochê sempre é com K espero que você tenha gostado desse vídeo não esquece de deixar o seu like de se inscrever aqui no canal de ativar o sininho e a gente se vê nos próximos vídeos um abraço e bom crochê